O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam, e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de 100 reais do José da Silva, pô, empugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tira o poder da caneta de um ministro do STF, o que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, mas... Solta o Gilmar? Mas você vai subir. Solta o Gilmar? Com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, deve gozar de imensa credibilidade junto aos senhores. Mas, entendeu? Isso aí vai ser o momento em que você vai ter que ter... Vai ter que medir... É igual soltar o Moro. Soltar o Moro, soltar o Lula. Moro peitou um desembargador que está acima dele, cara. Por quê? Porque o Moro está com moral pra cacete, cara. Você vai ter que ter um culhão filho da puta para conseguir reverter uma decisão dele. Ele só joga lá, cara. Quero ver quem é que vai dar o contrário.